Hoje sábado marcou um encontro com duas mulheres que entendem tudo sobre casamentos e principalmente sobre separações. Uma já se casou três vezes e a outra quatro vezes. O de carona com o Zani desta semana vai contar a história de sete casamentos e sete separações. Ou seja, é um de carona com o Zani, mas nós também poderíamos chamar de terapia do divórcio. A nossa separação Estou do lado de uma mulher que é uma autoridade em casamentos, é ou não é? Com certeza, em casamentos que não deram certo. Ih, gente. Primeiro casamento, Sandra, foi com quantos anos? Treze. Gente, você casou com treze anos. Foi, com treze anos. Não nasci em Aracatuba, mas moro aqui há dezessete anos. Você nasceu aonde? Mojimirim. Mojimirim, vejam vocês. Mas o casamento foi aqui, em Aracatuba, ou foi aonde? Não, foi em Mandaguari, no Paraná, que eu sou do Paraná. Ele fumando, mascando chiclete de boca aberta. E eu olhei e pensei, é o homem da minha filha. Gente, mas já começou muito errado esse casamento. Pra você ver que tudo que começa mal, termina pior, né? Aí você casou com o rapaz que te engravidou. Sim, sim, o pai do meu filho. O pai do meu filho mais velho. O pai do seu filho mais velho. Quanto tempo você ficou casada com o primeiro marido? Três anos. Três anos, quer dizer, namorou quatro, casou, ficou mais três. E dois filhos. Sabe por que esse casamento acabou? Chifre. Chifre? Chifre. Muito chifre. Mas você pôs nele ou ele pôs em você? Coitada de mim, eu levei e falei, é muito. O excesso de intimidade destrói relacionamentos. Eu acredito que o excesso... Eu acho que casamento pra dar certo, tinha que morar longe e ver uma vez por mês. Estava ótimo. Mesmo com a sua responsabilidade como mãe, a sua mãe liberava você pra balada. Eu liberava, porque a semana toda eu fazia o meu papel de mãe. Aí chegava sexta pra sábado, sábado pro domingo, a noite era minha. O seu primeiro casamento acabou porque ele soltava pum na sua frente também? Ele fez isso uma vez só. E acabou? Não. Aí foi uma briga homérica, né? Na casa do pum. Claro, me respeita, não sou obrigada. E aí o que você encontrou na noite? E aí o que eu encontrei na noite? Um traste, que é pai dos meus cinco filhos. Meu Deus, cinco filhos! É, cinco filhos. Quer dizer, você serviu pra procriar. Como é que chegou o segundo marido na sua vida? Carência. A gente tentou até que chegou uma hora que... Falei, não, não dá pra mim. Eu tinha 25 anos. Eu falei, não, eu tô na flor da idade, eu tô acabando com a minha vida com esse cara. Se eu continuar com esse cara, eu vou ter mais 10 filhos. E eu não quero isso pra mim, eu quero viver agora. Aí quando ele chegou aqui e viu você, ele viu que a maior joia dele estava aqui. Com certeza, essa princesa. Essa princesa maravilhosa. Maravilhosa. O terceiro marido você encontrou em que circunstâncias? O terceiro marido foi o seguinte, eu tinha uma amiga que morava ali no Alvorada, né? Na época eu morava também no Alvorada. E essa pessoa morava perto da casa dela. O segundo príncipe encantado, que você ficou casada há seis anos, começou a dar sinais de que não era tão encantado assim, quando? Quando ele começou a beber um pouco demais, igual ao primeiro. Puxa, o mesmo problema. Ou seja, aquele dedinho podre. O dedinho podre da cachaça. O próprio. Aí chegou uma época que eu deixei ele meio soltinho, que daí eu já não ligava, não ia atrás. Aí ele falou, epa, tô perdendo a branquinha, né? Deixou eu ir atrás dela. E aí veio atrás, aí nós ficamos quatro anos vivendo. Quatro anos? Quatro anos morando junto mesmo. Morando junto. Eu não conseguia me lembrar de brigar com ele, de beijar, nada. Não me lembro, eu apaguei da minha vida. Um deletor. Control out delpa. Pegou o arquivo, mandou pra lixeira e apagou a lixeira. Completamente. Amor que não aceitou, uma outra mulher. Que daqui. Hoje sábado, desta semana, está dando carona para duas mulheres. A Débora, que já se casou três vezes. E a Sandra, que já se casou quatro. Elas entendem tudo de casamentos. E mais ainda, sobre separações. Falamos do primeiro marido. Falamos do segundo marido. Agora a gente vai falar do terceiro. Como é que o terceiro chegou? O terceiro também estava sozinho há algum tempo. Em que cidade? Aqui em Aracatuba, já. E esse meu terceiro era muito amigo do meu irmão. Esse terceiro casamento acabou por quê? Porque eu não quis mais. Mas do nada. Ai, do nada, não. Do nada, não quis mais. Falei, não, vixe. Aí eu sou muito assim, eu sou muito rancorosa. Eu guardo o mago. Se você me fazer, eu guardo o mago. E na Copa do Mundo de 2006, o Brasil marcou um gol. Ele veio e me deu um beijo. De comemoração? Pois é, que comemoração, né? Gol, adoro futebol. Eu vi ele tão apaixonado por mim, comendo no chão onde eu pisava. Eu falei, também não quero mais ele. Olha como vocês são. Pior, meu bem, a Ariana é assim. Aí eu falei, não, não quero mais você. A gente brigava muito, a gente se separava, ficava tempo terminado, voltava, porque eu sou uma pessoa facílima de conviver, sabe? Eu sou um anjo. Quer dizer, pra ele deveria ser o primeiro casamento que tava terminando, mas você já tava a PHD no assunto. Eu já tava, já tava treinada, treinada, filha. Eu já era, tipo assim, expert. Aí veio o quarto casamento completamente diferente dos três primeiros, porque não foi com homem, foi com mulher. Totalmente diferente. Então, o primeiro marido durou? Sete. O segundo marido durou? Seis. O terceiro marido durou? Quase seis. Quase seis, então cinco. Cinco. E o quarto marido? Que venha. Você tá procurando? Não, agora eu quero que ele me encontre. Aí apareceu uma mulher lá que te chamou atenção. Ai, muito. Aí você falou assim, opa, ó o quarto casamento chegando aí. Ah, sem dúvida. Sem dúvida, eu falei, essa eu quero casar. Você disse que você gosta de futebol? Adoro futebol, palmeirense louca. Palmeirense louca? Louca, alucinada. Seus maridos eram palmeirenses? Todos os três eram corintianos. Meu Deus. Gente, que gracinha, né? Que coisinha bonitinha, delicadinha e tal. E aí eu comecei a gostar dela, do jeitinho dela. Ela era toda meiga. Ela era não, ela é. Se você perguntar, você é corintiano? Ele vai falar assim, não, sou palmeirense. Bom. Ótimo. Você bebe? Não, não bebo. Quase apaixonada. Você faz pum na minha frente? Teria coragem? Jamais faria pum na minha frente. Caso na hora. Nós somos bagunçados e refém desse pecado. É boa de descer meu coro. Nós resolvemos que a gente queria se casar. Vamos casar. Do cartório. Vamos sambar na cara de Arasatuba. Boa. Né não? E aí tava aquela questão de homofobia, tava em alta e tal. Eu falei, mas eu vou casar é agora, que eu gosto de causar. Porque se não for pra causar, eu nem vou. Posso te desembarcar? Por favor. Muito bem. Olha, você já pensou no dia do seu casamento, a gente fazer um de carona no carro, assim, te levando pro cartório? Eu de noiva, com aquele vestido de manga bufante enorme. Você já usou vestido de noiva ou não? Nunca. Nunca usou. Eu casei de marrom. Você fez todo esse casamento de parar, de cair o queixo. Sim. E não estão juntas hoje? Tem dois meses que nós nos separamos. Ah, mas então é uma coisa que pode voltar. Gente, arrumei uma noiva. Faz um de carona e ganha uma noiva. Chegamos aqui na casa. Olha aqui. Ó, ó. Só faltou te pegar nos braços agora, hein, Débora? Tem que me carregar no colo pra dentro pra dar sorte. Chegamos na casa da Sandra. Sandra, é aqui que tem espetinho, né? Isso, é aqui que tem o espetinho melhor da cidade, hein, gente? Olha, ela sabe fazer um merchan, essa Sandra. É danada essa Sandra. Gente, quatro casamentos e muitos espetos. Muito bem. Olha, vem pra cá. Vem pra cá, Sandra. Olha o sapato da Sandra. Ai, meu Deus do céu, gente. Vocês vão filmar o meu sapato, o meu pé. Olha isso aqui, gente. É muito estilo. Débora, adorei conhecer você. Eu adorei conhecer você. Você é muito gente boa. Obrigada pela preferência. Imagina. Tem muita gente assistindo agora que tá pensando em casar. Ai, meu Deus do céu. Gente, não tem amor que resiste, viu? E olha que é uma pessoa que entende do assunto. Dá um beijo aqui. Gente, ela é muito cheirosa. Tô dando queixa de você. Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução. Roupa no coração. É casa séria. Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução.